Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Jorge, TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui pelo Salgueiro do meu Pernambuco, contando aqui os bodinhos. Os bodinhos tudo por aqui, procurando o que comer. Eu vim aqui para mostrar a vocês. Eita, isso aqui está com o pezinho quebrado. Olha que bonita aquelas imagens ali, imagens ali daquelas gaças, aquelas gaças ali tudo pescando. Olha que linda. Olha que cenas bonitas. As gaças tudo pescando aqui, o lago bem rasinho, deve estar cheio de peixe. E aí as gaças vem tudo aqui arrodeando aqui para poder... E os bodinhos ali, olha. Os bodinhos ali, olha, se levantando para comer, olha. Olha como é o bodinho, querendo comer as folhas do Juá. Então, são as cenas do nosso sertão, do nosso Pernambuco. Tchau gente, aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.